A linda formiguinha chamou os amiguinhos Pra uma grande festa de louvor Levaram instrumentos, chamaram as crianças Tudo pra adorar ao Criador A formiguinha levou o saci E o cachorro a bateria O gato tocou a guitarra E as crianças cantavam com alegria Jogue as mãos pra cima Pula, pula, pula sem parar Vem pra festa da formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, pula, pula sem parar Vem pra festa da formiguinha A linda formiguinha chamou os amiguinhos Pra uma grande festa de louvor Levaram instrumentos, chamaram as crianças Tudo pra adorar ao Criador Todo ser que respira Alô, ouvir ao Senhor com muita alegria Dando um grito de aleluia E cantando com a formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, pula, pula sem parar Vem pra festa da formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, pula, pula sem parar Vem pra festa da formiguinha Todo ser que respira Alô, ouvir ao Senhor com muita alegria Dando um grito de aleluia E cantando com a formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, pula, pula sem parar Vem pra festa da formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, pula, pula sem parar Vem pra festa da formiguinha Pula, 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 pula toda Pula, 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 pula yeah Jogue as mãos pracyjas Pula, 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 pula redirão Para, 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 para